Nós saímos lá da base da Table Mountain, nós já estamos na área residencial, aqui tem um ponto que se chama Rigo, essa é uma área nobre, olha só, eu falo lá no grupo que a gente comenta que aqui é a melhor área para se hospedar, são três bairros ao sul do centro, é, Gardens, Frederic Hook e o outro que eu não consigo lembrar, é, Thumbler's Coffee, alguma coisa assim, é, você só vê casa, casal, sossego danado, é, é impressionante o seguinte, bom, isso daqui obviamente foi a área do Apartheid, as restrições aqui até meados do década de 80 e as casas tem muito baixo e você não, não houve uma modificação, pelo que parece, não é, e o que tem é segurança, câmeras, cães, a gente vê constantemente, parece que é tudo da mesma empresa e, é, esse aqui é elétrico, né, muito bacana aqui.